Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestus Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Quem te viu, quem te vê. Olha só, a rede glóbulo de televisão agora está investindo no BBB, Big Brother Brasil, para sua vigésima edição. E a gente está finalmente vendo uma coisa que eu acho que até demorou demais, né cara? Isso aqui era inevitável. A gente já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas é uma realidade. Senhoras e senhores, o novo BBB 20 terá escalação para youtubers e famosos da internet. Eu não preciso nem dizer que vai ser um verdadeiro show de horrores. Vai ser um show de memes. E mano, eu mal posso esperar para ver a piscina de Nutella do BBB. Não vai ser mais aquela piscina bonitona. Vai ser uma piscina de Nutella ou amoeba. Façam suas apostas. Galera, quem eu falo com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos explicar para vocês essa história do BBB 20 com os famosos da internet. Mano, oficialmente esse show agora vai ficar muito mais interessante, né? Porque uma coisa é ter o BBB com galera aleatória. Outra coisa é botar os famosinhos da internet, né mano? Os piscinos famosos. Vai ser muito engraçado, né? A galera com aquele ego assim gigantesco. Todo mundo brigando por pouca bosta. Tu falou tudo, mano. Tipo, a Globo tá vendo que, mano, eu preciso colocar pessoas da internet. Porque onde tem pessoas da internet hoje em dia tem sucesso, tem público assistindo. Então, cara, vamos botar os youtubers, vamos botar as minas do Instagram, né? E vamos fazer sucesso, cara. Os caras estão mais que certos. Mano, a piscina de Nutella vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Vai ser incrível. Olha, você vai entender toda essa história. Você vai conhecer alguns dos convidados, né? Que já foram chamados. Alguns youtubers que já foram chamados pro BBB20. Mas, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um meio-dia, outra às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, galera, é simples, né? Se você é brasileiro, você já sabe o que é o BBB, né? Ame ou odeie o BBB. Aquele reality show da Globo. Passa todo ano no começo do ano. Põe um monte de participantes em uma casa confinada. E aí, a proposta do programa é você ficar bisbilhotando 24 horas a vida dos outros. Eu não entendo a graça disso. Minha família, né? A galera mais velha. Eu não sei porquê. Mas o véio adora ficar assistindo o BBB cuidando da vida dos outros. Aí, na tua casa, a galera assiste muito? Não. Mano, eles pagam a pay-per-view aqui. Eu fico puto. Meu Deus. Você tem noção? O que é eu olhar pra minha família e ver eles assistindo essa merda em pay-per-view? Eles podiam estar fazendo qualquer coisa, mas estão vendo pay-per-view no BBB. Os caras pagam pra viver 24 horas. Tá ligado? Eu não sei porquê. Parece que a vida é tão chata que você tem que ficar bisbilhotando a vida dos outros o tempo todo. Mas tudo bem, né? Cada um faz o que quiser na sua vida. Cada um vê o que quer, né? Cada um gasta a grana. Tá te fazendo feliz? Vai, mano. Mas eu não gasto meu dinheiro nunca, sabe? Pra bisbilhotar a vida dos outros 24 horas. Até porque eu já tenho a minha vida, né? E já tem gente cuidando da minha vida, né? Pra que eu vou cuidar da vida dos outros se já tem gente cuidando da minha? Exato. Mas ó, de qualquer maneira, o BBB tá aí. Tem muita gente que assiste, tem muita gente que paga pra assistir. Mas olha, não dá pra negar que o programa deu uma queda em audiência nos últimos anos. É que assim, mano, já tá na o quê? Na edição 20, BBB 20. Já teve 20 dessa porra, a galera já sabe o que esperar. É sempre a mesma maladainha, é sempre a mesma coisa. Então assim, não dá, tá ligado? Já deu, já deu. E aí a audiência tá caindo. E a galera do BBB, né? É Boninho, se eu não me engano, o diretor. O Boninho tá pensando, vamos reinventar o BBB, vamos trazer coisas novas. E aí ele sempre muda o cenário, muda algumas provas, mas agora vai ter uma verdadeira mudança de fato. Que é o que eu sempre esperei, mano. Desde o começo do BBB eu sempre pensei, tá, quando que eles vão botar gente famosa de verdade? Porque o BBB sempre foi com pessoas aleatórias, né? Você não se importa, tá ligado? É claro. Galera aleatória que a Globo encontrou não sei como, né? E eles sempre tem uma coisa, né? São sempre bonitos. É sempre o modelinho, é sempre a advogada, é sempre a nutricionista. Sempre pega a galera bonita pra deixar lá. Vira e mexe, tem uns BBB que teve umas véia, né? Uns véia e umas véia. Mas eles sempre pegam a galera jovem, bonitinha, pra o quê? Pra chamar atenção. E agora eles realmente querem inovar, botando o quê? Agora, famosos. Ou no caso, pseudo-famosos da internet. Então assim, o BBB agora vai ter youtubers e famosinhos do Instagram, das redes sociais, pra tentar dar um boost na audiência. Olha só que incrível. Eles vão tentar fazer como se fosse a Fazenda, né? A Record copiou o BBB fazendo a Fazenda, que é a mesma coisa, só que numa Fazenda, e com famosos classe B, que é tipo, ah, ex-BBB, cara da novela Malhação. Tá ligado aqueles famosinhos que a gente conhece, mas ninguém liga? Então, é a galera que vai pra Fazenda. E agora eles vão fazer a mesma coisa no BBB, só que ao invés de ser famosos de verdade, tipo, conhecido na televisão, vão ser famosos na internet. Youtubers, menininha de Instagram, streamers talvez. E cara, eles realmente querem botar essa galera no programa por dois motivos. Pra chamar a atenção de novos públicos, né? E pra tentar cativar os próximos anos do BBB. Por quê? Hoje em dia, quem assiste o BBB é só velho. Você não vê um jovem, um adolescente assistindo o BBB, tá ligado? E talvez, colocando esses famosos na internet, a de convic, existe a possibilidade de mais jovens se interessarem em assistir. Porque tipo, pô, vou ver meu youtuber predileto no BBB, vou ficar vendo ele 24 horas. Vai ter muita gente que vai ficar interessada no programa com essa proposta, não é mesmo? Sim, inclusive tem até um programa muito famoso hoje em dia, que tem um público mais jovem, que é o de férias com ex. E agora, na última edição, é o de férias com ex, celebs. Que é só celebridades, entendeu? Pegar a galerinha do Instagram, todos os famosinhos, e colocar ali pra fazer o programa. E é exatamente isso, cara. Puxar a galera mais jovem, velho. Eles precisam disso, né? A audiência caindo. Porque olha só, onde é que tá o público hoje lá? Na internet. Se tu chama o cara famoso da internet, mano, bota um Whindersson News lá dentro pra te ver se não vai atrair um público gigante. Se eles conseguirem trazer um cara muito famoso lá pra dentro, aí, mano, eles tão feitos. E olha, já estão tentando, hein? Porque em notícias recentes, o youtuber Felipe Castanhari diz ter negado o convite da Globo, mano. Olha só que bizarro. Foi no último dia 25, na segunda-feira, em que o Castanhari foi no seu Instagram por meio dos stories, e falou que ele recusou o convite da Globo. Ele afirmou que, abre aspas, Eu fui convidado, me ligaram da Globo, mas eu não aceitei. Falei que não, porque eu não tenho condição nenhuma de ficar confinado numa casa durante meses. Tenho tantos projetos acontecendo, tantas coisas na minha vida, que não daria pra eu ficar isolado. Ainda estou terminando minha série da Netflix. Estamos em fase de pós-produção. Ou seja, eu teria que abandonar a minha série para ir para o BBB. Eu jamais faria isso. Poxa, eu estou há oito anos no YouTube tentando me afirmar como um criador de conteúdo relevante e educacional. Não digo jogar no lixo, pois não tem como apagar o que eu já fiz. Mas acabar sendo exposto dessa forma no Big Brother, um, um. Vai ficar aquele estigma pra sempre de pessoas que não conhecem o meu trabalho e que só me viram no Big Brother. Vão achar que eu sou ex-BBB e tudo mais. E isso não tem nada a ver comigo. Eu entendo quem resolve ir e ser um dos participantes. As pessoas assistem o que elas quiserem, de verdade. Se você gosta do Big Brother, está tudo bem. Pode assistir. Você só não vai me ver andando de biquíni nessa edição. Tá certo, né, cara? O Castelho está certo, né, velho? Eu acho que ele falou uma coisa muito verídica, né? Ele está lá trabalhando há anos na plataforma, está criando conteúdo, está com série da Netflix, já trabalhou com galera de canais de televisão. Então está super legal a vida dele. E é o que ele falou. É uma verdade. Se você for para o BBB, você vai ficar conhecido como ex-BBB. não como tipo um ator, uma atriz, uma cantora, um youtuber. Você vira um ex-BBB. Você ganha esse rótulo, né, cara? Exato. E ele não quer ter esse rótulo. Então acho que faz total sentido para o Castanhari. A questão é, será que vão ter outras pessoas que vão pensar nisso? Porque eu tenho certeza que menininha de Instagram, alguns streamers vão virar e falar mano, não estou nem aí, eu quero aparecer no BBB. E vai aceitar direto, né, cara? É, que no caso dele, velho, se você for comparar, vou ficar numa casa por 2, 3 meses, travado, confinado, ou vou dirigir a minha série da Netflix, o que você escolheria lá? É, então, né? Tem um pezinho, né? Tem um nível aqui de diferença nos trabalhos, nas participações, que acho que não tem nem como discutir aqui. E outra, é como ele disse, nada contra quem vai e tals, mas para ele não faz sentido e ele não quer ter esse rótulo. Só que você falou aí, muita gente vai querer, muita gente, sei lá, pode ser um youtuber mesmo e vá de qualquer jeito. Eu não sei quem eles vão conseguir levar lá pra dentro, entende? Talvez seja pessoas um pouco menos famosas, porque tipo Castanhari, a gente até tá brincando aqui, mas por exemplo, Lucas Neto da banheira de Nutella. Você acha que Lucas Neto aceitaria entrar no BBB? Eu acho que não. Felipe Neto, também não, eu vi muita gente zoando. Pô, bota o Felipe Neto com o Nando Moura lá dentro pra ver o que acontece. Mano, ia dar muito ruim, tá ligado? Mas é o meu candidato número um, velho. Eu quero muito ver o Lucas Neto no BBB. Já pensou? Que incrível, velho. Os irmãos Neto no BBB, pode ter certeza, ia ser o BBB com o maior número de audiência, tá me entendendo? Ia ser o maior. Ia ser super engraçado. Não, mas aí não ia atrair o público jovem, ia atrair o público da criança. Tipo, criança de 3 anos já tá vendo o BBB, tá ligado? Melhor ainda, melhor ainda, porque eles iam conseguir audiência pra 10 anos, 20 anos, tá ligado? Conforme a criança vai crescendo, vai assistindo. Imagina também se rola de algum gamer entrar lá. Mano, eu acho que o cara não aceita porque o cara vai ficar pirado lá dentro. Porque gamer é assim, não aguenta ficar sem jogar. Pega uns youtubers malucos, sabe, que nem o Lucas Neto, Felipe Neto, e põe lá, são pessoas que têm uma personalidade muito forte, então eles iam brigar pra caralho, tá ligado? Ia falar muita toskice, ia sair muito meme bom. Então assim, o que eu quero mais é que chame essa galera. Porque, por exemplo, o Felipe Castanhari. O Felipe Castanhari ainda é um cara inteligente, de boas. Não dá graça botar o Castanhari lá, porque não vai ficar nada dele. Não, tem que chamar os caras da Nutella. Chama os caras da Moeba, velho. Aí vai ficar legal. Até eu vou assistir. Bota o Resendível lá, até eu assisto, velho. Mano, põe o Resendível, põe o Monarque. Bota o Resendível lá, fazendo a disputa do funk entre os participantes do BBB, cara. Mano, isso é a menor coisa do mundo, velho. Já pensou o Resendível lá, fazendo como é que é a astrolagem que ele faz, que são 100% reais, né, a atuação 10 de 10. 10 de 10. Como é que é? Ela tentou beijar ele no banheiro. Ele cagou? O invasor invadiu meu quarto. Mexeu na minha mala? Bom, na boa, eu queria muito ver isso, porque aí eu ia apagar o pay-per-view. Eu ia ficar assistindo lá, mano, que ia ser muito engraçado. O invasor invadiu o BBB e roubou a Nutella. Lucas Neto ficou puto? Ai, meu Deus, mano. Ia ser muito bom. Mas, assim, vamos falar agora sobre o que realmente é de se esperar, tá? O Castanhari é um cara muito grande. Eu acho que, de qualquer maneira, ele ia recusar, até porque eu acho que ele já tá tão grande que ele ia falar, não, mano, não vou perder meu tempo. Eu acho que qualquer grande vai recusar. Eu acho que vai ter só a galera meio famosa. É o que eu ia falar. Eu acho que a galera de muitos milhões não vai aceitar. Tipo, o Whindersson não vai nunca. A Castanhari não vai nunca. Neto também não vai nunca. Depende do valor também, né? E se a Globo oferece lá muita grana pro cara, velho? Eu acho difícil. Eu acho que a Globo não vai oferecer nada, tá ligado? Eu acho que a Globo não vai oferecer nada. Eu acredito que a galera de, sei lá, 100, 200, meio milhão de inscritos, vai. Galera no Instagram também, que tem quase um milhão de seguidores no Instagram, também vai. Entendeu? Eu acho que vão ser os pseudo-famosos. Aqueles caras que tão crescendo, tão grandinhos, mas não é um monstro. E que precisa de um pulmãozinho. É, é. E que aceitar... E normalmente, ó, meu palpite vai ser galera de vlog, vai ser galera de fotinho no Instagram, vai ser aquelas garotinhas de maquiagem no YouTube, no Instagram, tá ligado? Você não vai encontrar, provavelmente, galera de games, você não vai encontrar galera de política. Acho difícil eles botarem um cara, tipo, Nando Moura, tá ligado? Lá dentro. Eu acho que vai ser uma galera mais maquiagem. Vai ser o padrão BBB. É modelinho, é maquiagenzinha, é modinha, tá ligado? Vai ser só essas coisas pra... Por quê? Porque eles querem botar gente famosinha lá, mas não querem dar um pau violento, entendeu? Ah, mano, eu queria ver o BRKSEDU dando bilada lá no Big Brother, ou o David Jones como Elimar Gonzalez. Ah, não custa nada sonhar, né? Mas acho que ele não vai sair do... Não vai vir pra cá, vai ficar no BBB, tá ligado? Mas olha, de qualquer maneira, galera, agora vocês estão cientes dessa história, do porquê que eles estão falando do BBB com youtubers famosos, e agora eu pergunto pra vocês, o que você acha dessa ideia de botar a famosa da internet no BBB? Você acha que vai dar bom? Você acha que vai dar ruim? Você acha que a audiência vai cagar? Você acha que vai ser incrível? Quem vocês queriam ver dentro do BBB? Quem? Deixe a sua opinião nos comentários, e bora debater sobre essa novidade bizarra, não é mesmo? Não se esqueça também de se inscrever aqui na central pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu! Tchau, tchau.